Aquela casa onde fui feliz um dia A noite o peito dela foi mandada embora Despedaçado, destruído e humilhado Veja o amigo a situação que estou agora Não quis saber onde eu iria morar Tô por aí, não tenho lar, não tenho amigo Passo as noites pelos mares encalçadas Veja o amigo que ela fez comigo A minha vida tornou-se sem sentido Bebezei ela, tô morrendo a cada dia E triste sorte foi a minha, meu amigo Abrei demais um coração muito bandido E pouco a pouco acabou com minha vida Me diz agora o que essa mulher merece Como o inferno veja o que estou passando O tal destino foi cruel demais comigo Pois era ela quem devia estar pagando Tudo que ela desejou tá conseguindo O outro homem comemora essa derrota E eu aqui estou correndo a cada dia Meu caminho só tem ida e não tem volta Me diz agora o que essa mulher merece Como o inferno veja o que estou passando O tal destino foi cruel demais comigo Pois era ela quem devia estar pagando Tudo que ela desejou tá conseguindo O outro homem comemora essa derrota E eu aqui estou correndo a cada dia Meu caminho só tem ida e não tem volta O outro homem comemora essa derrota Garota você é tão criança Mas tem esperança de amar você Porque você é esboa e pulida Espero ainda você crescer Por você eu fui apaixonado E sempre ao teu lado eu quero ficar E de ser do teu lado eu quero ficar E de ser do teu lado eu quero ficar Eu quero sair dentro das ruas Mas não diz que no ano eu venho com você E te dar os meus carinhos, esquecer que eu sozinho Eu iria sofrer Eu tento você ao meu lado, eu tenho tudo o que sempre quis Eu vou viver cantando, estar rindo e gritar Para o mundo que eu sou feliz Eu vou viver cantando, estar rindo e gritar Para o mundo que eu sou feliz Garota, você é tão criança Mas tem esperança de amar você Porque você és muito linda E espera ainda você crescer Como o tempo é apaixonado e sempre a teu lado Quero ficar E ver você falhando e pensando Eu sempre desando O que amar E ver você falhando e pensando Eu sempre desando O que amar Eu quero sair e ver as ruas Mas não diz que no ano eu venho com você E te dar os meus carinhos, esquecer que eu sozinho Eu sempre desando Eu tento você ao meu lado, eu tenho tudo o que sempre quis Eu vou viver cantando, estar rindo e gritar Só no mundo que eu sou feliz Eu vou viver cantando, estar rindo e gritar Só no mundo que eu sou feliz Eu sempre desando Eu sempre desando Quando a gente faz amor Tudo pra mim faz sentido Quando eu sinto o seu calor Quando eu sinto o seu calor Me encontro se eu estou perdido Você me conquistou Com o seu jeito atrevido Mexeu com os meus sentimentos E por você estou caído Será que você não vê O quanto estou apaixonado Estou louco por você E quero ficar do seu lado Você é minha florzinha Você é minha alegria Você ainda vai ser minha Toda hora e todo dia Você ainda vai ser minha Vai ser dona dos meus dias Quando a gente faz amor Tudo pra mim faz sentido Quando eu sinto o seu calor Me encontro se eu estou perdido Você me conquistou Com o seu jeito atrevido Deixou com os meus sentimentos E por você estou caído Será que você não vê O quanto estou apaixonado Estou louco por você E quero ficar do seu lado Você é minha florzinha Você é minha florzinha Você é minha alegria Você ainda vai ser minha Toda hora e todo dia Você ainda vai ser minha Vai ser dona dos meus dias Você ainda vai ser minha Toda hora e todo dia Toda hora e todo dia Toda hora e todo dia Você ainda vai ser minha Vai ser dona dos meus dias O meu coração está sofrendo por você Meu amor Vem me ver Aonde você se esconde Que eu lhe chamo e não responde Eu preciso de você Vem ficar aqui comigo Você é o meu abrigo Minha fonte de prazer Te amo tanto Pra ficar aqui sozinho Sem você meu grande amor Traz os seus beijos E também os seus abraços Sem você sou um fracasso E eu não sei quem eu sou E ver sozinho Sem você eu não consigo Vem ficar aqui comigo Eu te amo meu amor O meu coração está sofrendo por você Meu amor Vem me ver Aonde você se esconde Aonde você se esconde Que eu lhe chamo e não responde Eu preciso de você Vem ficar aqui comigo Você é o meu abrigo Minha fonte de prazer Te amo tanto Pra ficar aqui sozinho Sem você meu grande amor Traz os seus beijos E também os seus abraços Sem você sou um fracasso Juro não ter venço De ver sozinho De ver sozinho Sem você eu não consigo Vem ficar aqui comigo Eu te amo meu amor Te amo tanto Pra ficar aqui sozinho Sem você meu grande amor Traz os seus beijos E também os seus abraços Sem você sou um fracasso Juro não ter venço Vem ficar aqui comigo Sem você eu não consigo Vem ficar aqui comigo Eu te amo meu amor Aonde está você Que está triste Será que me esqueceu Ou se já viu Ou não talvez Digo pé no volto Eu deixe esperar Eu faço de um pouco Por que estou acabando Meu amor Volte para mim Esperando estou Sem você do garim Meu amor Volte para mim Te esperando estou Sem você do garim Mesmo sou culpado de sofrer a fé Quem tá clamando é ele e não quer saber de mim Quem é outro mentir nesse mundo de ilusão Sinto-me ferido dentro do meu coração Meu amor, come para mim Esperando estou sem você, tudo é ruim Meu amor, come para mim Esperando estou sem você, tudo é ruim Mesmo sou culpado de sofrer a fé Quem tá clamando é ele e não quer saber de mim Quem é outro mentir nesse mundo de ilusão Sinto-me ferido dentro do meu coração Meu amor, come para mim Esperando estou sem você, tudo é ruim Meu amor, come para mim Esperando estou sem você, tudo é ruim Olhando dentro dos seus olhos Eu encontro o amor que procurei Então vou encontrar com você Porque vejo em você, tudo é ruim Porque vejo em você o meu mundo Eu te amo Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Já imagina o meu mundo Já imagina o meu mundo Eu te amo Porque vejo em você, tudo é ruim Eu te amo Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te amo Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te amo 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 Só porque eu te amo, meu velho Eu te amo, você é tudo pra mim Eu te quero, você é tudo pra mim Eu te amo, você é tudo pra mim Eu te quero, você é tudo pra mim Eu te amo, você é tudo pra mim Eu te amo, você é tudo pra mim Eu vou perder o viver desse jeito Eu vou ser longe de mim Minha saudade apertando o meu peito Mas tudo vai voltar Um dia que você voltar Pra ficar comigo Sei que eu não vou mais sofrer Porque sofre por você E você não está comigo Meu amor Não me deixe mais Por favor Meu amor Não me deixe mais Por favor Eu não sei o quanto tempo Eu vou perder o viver desse jeito Com você longe de mim E a saudade apertando o meu peito Mas tudo vai mudar Mas tudo vai mudar Que você não está comigo Que você não está comigo Que eu amo Não me deixe mais Não me deixe mais Por favor Ei, ei, ei Oh, oh Não me deixe mais Não me deixe mais Por favor Meu amor Ei, ei Oh, oh Não me deixe mais, por favor Não me deixe mais, meu amor 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 Nossa, eu vou lhe dar Viver da vida, minha vida Não contei muito amor pra mim Só metade é o seu O quanto doente é o seu E saber que a felicidade Minha vida em procurar Me trazendo o amor de verdade Pra ocupar seu lugar Só Deus sabe, eu sei O quanto doente é o seu Sem saber que a felicidade Minha vida em procurar Me trazendo o amor de verdade Pra ocupar seu lugar Depois de inventar o tempo Você vem me procurar E sempre quis se arrepender E pra mim está de medo doida Mas agora é muito tarde Outro mundo em procurar seu lugar Viver da vida, minha vida Não contei muito amor pra mim Não contei muito amor pra mim O quanto doente é o seu Não contei muito amor pra mim 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 Pra ocupar seu lugar Eu preciso saber Se você ainda me ama Porque viver sem você Para mim não é viver O meu coração reclama Porque viver sem você Para mim não é viver O meu coração te chama Porque quando a gente se ama Tudo é bem diferente A gente não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente A gente não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente Construir um castelo mais lindo Com sonhos e planos e flor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Porque quando a gente se ama Tudo é bem diferente A gente não vê os defeitos A gente não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente E quem está ao lado da gente De alguém que eu vejo jogado no chão De alguém que eu dei muito amor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Hoje eu vejo jogado no chão Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão Eu ontem vivia jogado E hoje eu vejo jogado no chão E hoje eu vejo jogado no chão E amanhã não sei como estou Eu era feliz de verdade Tinha sempre a felicidade Ao do lado do meu amor Mas o tempo vai passando E entre nós tudo foi mudado E até nosso amor morreu Hoje eu vivo aqui na saudade Daquela felicidade Que você, meu bem, me deu Hoje eu vivo aqui na saudade Daquela felicidade Que você, meu bem, me deu Eu ontem vivia cantando E hoje eu vivo chorando E amanhã não sei como estou Eu era feliz de verdade E ainda sempre a felicidade Ao do lado do meu amor Mas o tempo foi passando E entre nós tudo foi mudado E até nosso amor E eu, meu bem, me deu E o amor, me deu Hoje eu vivo aqui na saudade Aquela felicidade que você, meu Deus, me deu. Você não tem sentimento, você não tem coração. Você destruiu minha vida e jogou o caso da ilusão. Hoje eu vivo sozinho, a vida não tem mais razão. Você foi a flor, foi o espinho, eu perdi o meu coração. Hoje eu vivo sozinho, a vida não tem mais razão. Você foi a flor, foi o espinho, eu perdi o meu coração. Você foi a flor, foi o espinho, eu perdi o meu coração. Você foi a flor, foi o espinho, eu perdi o meu coração. Você foi a flor, foi o espinho, eu perdi o meu coração. Você foi a flor, foi o espinho, eu perdi o meu coração. Se ela perguntar por mim, diga que eu não estou. Diga que eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem o seu amor. Depois que ela foi embora, tudo para mim mudou. Como é que eu posso viver sem os seus beijos, sem os seus abraços, sem o seu amor. Ela foi a flor, ela foi a flor, ela foi a flor, ela foi a flor, ela foi a história mais linda. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não encontro saída. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, ela é minha vida. Se ela perguntar por mim, diga que eu não estou. Diga que eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem o seu amor. Depois que ela foi a flor, tudo para mim mudou. Como é que eu posso viver sem os seus beijos, sem os seus abraços, sem o seu amor. Ela foi a flor, ela foi a flor, ela foi a história mais linda, que o destino escreveu em minha vida. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não encontro saída. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não encontro saída. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não encontro saída. Hoje você sabe como é triste a gente amar sem ser amado. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Por isso estou preso por ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela, não vivo sem ela. Eu sinto alegria quando te vejo sorrindo. E sinto tristeza quando te vejo chorando. Sei que todos querem destruir o nosso amor Tudo isso é mentira O que você acreditar Sei que todos querem destruir o nosso amor Tudo isso é mentira O que você acreditou Fai pra que eu te amo e nunca vou te esquecer Você é tudo o que eu mais quero e sem você não sei viver Quando estou ao teu lado tenho um morro de amor E quando estou distante é de nada a minha dor O que é que você tem também que está chorando Por favor, conte pra mim o que é que está no mar no canto Eu sinto alegria quando te vejo chorindo E sinto tristeza quando te vejo chorando Sei que todos querem destruir o nosso amor Tudo isso é mentira O que você acreditar Sei que todos querem destruir o nosso amor Tudo isso é mentira Tudo isso é mentira O que você acreditou Sai pra que eu te amo e nunca vou te esquecer Você é tudo o que eu mais quero e sem você não sei viver Quando estou ao teu lado tenho um morro de amor Quando estou distante é de nada a minha dor Quando estou distante tenho um morro de amor E quando estou distante tenho um morro de amor E quando estou distante tenho um morro de amor E quando estou distante tenho um morro de amor E quando estou distante tenho um morro de amor E quando estou distante tenho um morro de amor